Música Música Era-me uma burra que era massa que era brava Toda bem fascida mas a burra não andava A burra não andava nem para frente nem para trás Muita lhe ralhava mas eu não era capaz Eu não era capaz de fazer a burra armar Passava do bem-dia e eu a desesperar E eu a desesperar que desespero meu Abalhar um burrito de burras Música 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 Amém.